Bom dia, bom dia, bom dia. Sei que essa noite não foi legal pra muita gente. A gente passou também a noite acordado, a gente tá tentando aqui ter mil ideias pra poder ajudá-los. E hoje pela manhã eu entrei em contato com o pessoal da FGV. Falei sobre a história dos exames aí da heteroidentificação, que não estão obedecendo o termo de referência do contrato que a gente vai colocar aqui abaixo do vídeo. Eles não estão obedecendo, já estão convocando. E a resposta que eu tive é que ela disse que não tinha competência pra isso, que eu mandasse um e-mail. Eu disse, minha filha, já foram mandados milhões de e-mails que não foram respondidos. E aí eu simplesmente disse, essa ligação vai ser gravada? Ela disse, tá sendo gravada assim, ótimo. Você poderia mandar uma cópia pra mim? Sabe o que ela fez? Desligou na minha cara. Então, pelo amor de Deus, né? Estão brincando com a nossa cara. A gente vai manter vocês informados aí do que tá acontecendo. Só falei isso agora, porque pelo menos eu tenho a prova da gravação, que a gente teve essa conversa. E aí, tá aí. Vou deixar aqui um linkzinho pra você, pra gente provar que eles estão realmente desobedecendo o edital.